Olha, hoje é o dia da verdade, hein? Será que o Infinix Note 11 Pro vai se sair bem em teste de jogos? Vamos juntos conferir a potência desse aparelho. Bora lá! E se é pra começar, já vamos começar com tudo, já vamos de code aqui no Infinix Note 11 Pro. E aí, será que o jogo vai se sair bem? Eu já comecei aqui colocando dentro do aplicativo, onde ele traz um desempenho melhor, né? Pelo menos é a proposta do aplicativo que eu mostro depois pra vocês. E vamos dar uma olhadinha se esse processador é tudo isso mesmo, se aqui no Infinix a gente tem um bom desempenho em jogos. Vamos lá, vamos lá, você acompanha junto comigo e vai vendo como é que fica a qualidade. Será que, na sua opinião, o Infinix vai rodar bem? Eu estou gostando do que eu estou vendo aqui, estou achando que o jogo está com uma boa fluidez. Lembrando que temos aqui 120 Hz, é muita coisa. É uma velocidade muito boa pelo custo-benefício que temos aqui dentro deste celular. E olha só, tá bom, hein? Estou gostando, é uma fluidez legal. A resposta ao toque aqui dentro do code está bem legal também, estou gostando de ver. E já vamos para o próximo jogo que será Gage Impact, mas eu queria mostrar aqui pra você que eu estou dentro do X Arena. Através dele, dentro do aplicativo do Infinix Note 11 Pro, eu consigo colocar o modo de jogo assistente de jogos, que são funções que já mostrei no jogo, dicas e funções que você pode dar uma olhadinha aí no canal. Além disso também, eu consigo saber como é que está a questão da minha internet, saber também qual de desempenho. Olha só, ele dá aqui uma informação, olha só como dá reforço da GPU, reforço da CPU. Consigo colocar o modo de não perturbar para não ter problemas enquanto estou jogando. rejeitar chamadas, colocar o modo de saúde para também dar aquele lembrete para mim em relação, estou jogando muito tempo, em relação aos meus olhos. E assim você consegue ter uma melhoria na sua experiência em jogos e também não exceder mais do que um tempo necessário. Jogo carregado, mas já quero mostrar aqui para você, qualidade extremamente alta. é realmente para forçar ao máximo o Gage Impact para ver como é que sai o processador do Helio G96, né? E já vamos para a jogatina. Sim, aqui na qualidade extremamente alta, ele dá sim um pouco de travada, mas eu estou achando até que o desempenho, a resposta está legal pela proposta do aparelho, pelo processador, que é um processador interessante sim, mas não é um grande processador ainda comparado aos top de linha. Ele é um processador legal e temos aqui os 190 Hz na tela, né? E está respondendo bem, mas perceba que quando eu movimento aqui, ele tem um pouquinho de tempo de resposta, mas é um tempo de resposta até bem aceitável. Eu acho interessante falar das cores do Gage Impact, né? É um jogo bem contrastante em cores que acaba trazendo uma imagem legal até mesmo agora, numa hora de teste. Sinceramente, gostei do que eu estou vendo aqui no Gage Impact. Estou achando que realmente ele está conseguindo fazer um bom trabalho, porque estamos falando da qualidade extremamente alta para forçar ao máximo, tanto o processador como também a sua placa de vídeo. Então, gostei do que vi e vamos para o próximo jogo. Eu sei que está legal, mas o jogo ainda vai ficar mais divertido depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Não é só teste de jogos, não. É dicas, truques, é também análise, review, tudo para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, vai, se inscreve no canal e vamos continuar aqui nos testes. Agora, vamos dar uma olhada no Free Fire. E aí, hein? Será que o desempenho vai ser legal? Será que dá para jogar com fluidez aqui dentro? Eu espero que sim. Jogo carregado, com a qualidade toda no máximo e já estamos já na ação, hein? Vamos ver. Opa, aqui já foi bom. Já foi um aí. Esse foi tranquilo. E olha, sinceramente, mesmo com a qualidade toda no máximo possível, né? O jogo está tendo uma resposta muito boa. Para você que me acompanha aqui no canal, já está acostumado a eu trazer aqui bastante análises de celulares numa faixa de preço mais interessante, um celular mais básico e teste de jogos nele também. E aqui, o Infinix Note 11 Pro, na minha opinião, está sendo um celular que está se saindo melhor do que todos os outros básicos que eu trouxe aqui no canal, né? Na faixa dos R$1.100 a R$1.300. E você consegue encontrar esse celular aqui, comprar ele por R$1.000, importando ele. É claro que comprando aqui no Brasil fica um pouquinho mais caro. Eu vou até deixar links na descrição para você, se quiser comprar em fornecedores confiáveis, seja no Brasil, seja também na AliExpress, né? Importando o celular, você consegue aí ter um link confiável para você comprar e ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. E, sinceramente, estou gostando bastante do que eu estou vendo aqui no Free Fire junto com o Infinix Note 11 Pro. Já deu para ter uma boa noção? Agora, até que com o carro, dá para ter uma noção da área, né? Se temos realmente uma boa fluidez ou não. E, na minha opinião, a resposta é boa. É claro que estamos no máximo. Se eu diminuir um pouco, acredito que eu vou ter uma resposta ainda melhor. Então, muito show. Vamos para o próximo jogo. Deixa eu só tentar terminar isso aqui. Deu certo. Deu certo. Maravilha. Vamos para o próximo jogo. Agora, vamos com tudo, hein? Vamos de Asphalt 9. Outro jogo que é bem legal para fazer teste de jogos. Olha só esses contrastes de cores. E vamos ver como é que o jogo vai se sair. Espero que ele se saia bem. Eu imagino que vai se sair bem. Coloquei tudo na qualidade máxima para realmente a gente ter a noção total de como é que fica o jogo. E olha só. Olha a fluidez que está tendo. Está tendo uma fluidez muito legal. Como eu estou falando, né, pessoal? Não estou dizendo aqui que é a melhor fluidez do mundo, que é o melhor processador do mundo, não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o preço que você paga e o que você consegue adquirir. Porque ele é quase imbatível nessa faixa de preço. Realmente está muito bom. Bom contraste de cores pela proposta da tela. Não temos aqui uma tela amoled, temos uma tela do tipo IPS LCD, mas que está fazendo um bom trabalho, já que tem a resolução Full HD+. Muito show. O jogo está se saindo muito bem. Essa tela de 120 Hz faz toda a diferença também. Então, só tenho que dizer, em Phoenix, em Asphalt 9, você vai ter uma boa experiência, uma boa jogatina. Olha só que legal. E com o celular, com uma potência dessa melhor ainda, né? Vamos para o próximo jogo. Então, já estamos aqui, já começamos com tudo dentro de PUBG e coloquei tudo no possível mais alto, né? Porque a resolução ficou em HD, mas a taxa de quadro mais alta possível que eu consegui colocar, eu coloquei aqui dentro de PUBG. E já começamos aqui com tudo, mais um jogo que, mais uma vez, eu também informo, né? Está trazendo um bom desempenho pela proposta do aparelho, mas indiferente do Free Fire, aqui dentro do PUBG, infelizmente, eu não consigo colocar a qualidade toda no máximo. Mas e aí, no que é possível, o que você está achando? Comenta aí para mim, está achando que a qualidade está legal, poderia ser melhor? Claro que poderia, né? Sempre poderia ser um pouco melhor, o desempenho sempre pode ser melhor, a gente sempre quer mais. Mas pela proposta do aparelho, o que você acha? Está achando que ele está mandando bem ou não? Quero saber a sua opinião, vai, comenta aí para mim, que eu gosto de ver a sua participação no canal também, né? Entendeu para ter uma noção aqui, né? Então, vamos para o próximo jogo. E agora, vamos ver como é que sai o FIFA, né? Como é que fica a qualidade do Infinix Note 11 Pro dentro do FIFA. Confesso que não consegui modificar muito a questão da resolução, a parte gráfica do jogo. Ele ficou no formato padrão, não consegui melhorar, mas vamos ver como é que ele se sai nas qualidades padrão aqui do jogo, né? Já comecei com tudo, já tive um pouquinho de sorte e já fiz um golzinho para mostrar que eu sei jogar um pouquinho aqui de FIFA, né? Que nada, que nada. Foi só sorte mesmo. Daqui a pouco o time adversário vem com tudo e não vou ter muito o que fazer. Mas olha só, aí está um pouco da qualidade do jogo. A fluidez está ok, está respondendo legal. Eu só estou um pouco triste por não estar conseguindo colocar uma qualidade um pouquinho maior. Mas aí está o FIFA, um jogo que eu sei que muitos de vocês curtem, eu particularmente gosto muito também. E eu consigo ter uma noção agora, aqui através do jogo, como é que fica a qualidade no Infinix Note 11 Pro. Olha, eu confesso que eu gostei aqui dos testes que eu fiz no Infinix, que olha, por esse preço é difícil achar celular que esteja batendo ele, viu? Mas eu quero saber a sua opinião. Dos jogos que eu testei, qual deles você mais gosta? Deixa para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.